Sabe rapazes, belezinha? Tranquilo? Mais um vídeo começando aí no canal, rapaziada. E mano, pensa num vídeo que demorou pra sair, véi. É esse aqui, ó. Vocês não estão ligados, a gente vai explicar, contar a história desse carro. 147, que ano que é? 81. 81, 1.6 turbão, rapaziada. A gente vai mostrar pra vocês em detalhes o que tem de preparação nesse carro, o que foi feito nesse carro, o que demorou tanto pra gente conseguir filmar. E mano, finalmente, ver esse carrinho aqui, velho, andando, é felicidade demais. Ainda mais pra mim, que gosta tanto de um vinhetinho. Então pra você que ainda não é inscrito no canal, considera se inscrever, deixa o like aí. Chega de papo, roda a vinheta, que eu quero explicar sobre esse carro. Pra um. Passou a vinheta já? Já passou. E aí, gatão? Beleza? Mano, rapaziada. Só pra explicar um pouquinho. Vinheta, o Lucas, foi, barra é, barra ainda não sei. Meu vizinho. E um belo dia, uns dois anos atrás. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, uns dois anos atrás. Foi um pouquinho antes da pandemia. É. Eu tô em casa e começo a ouvir um barulho de alguma coisinha turbo na frente da minha casa. Falei, caralho. Logo eu, né? Fui ver o que que era. Quando eu saio, é no 147. Aí lascou. Ele que me apresentou pro Felipe da GT, pra vocês terem ideia. Então, ele falou, mano, os caras que mexem no meu carro, não sei o que, pá, ou seja, me levou direto pras drogas, né? Esse cara aqui, eu já tinha me aposentado das drogas, mas esse cara me levou de volta pras drogas. Eu não levei ninguém. Eu só falei, o busquitinho que tava lá. Entendi. Bom, deixa eu dar uma volta no carrinho, pra mostrar pra rapaziada. Ó, o carro começa aqui e acaba aqui. Pronto, já dei a volta. Mano, é muito pequenininho, velho. Muito pequenininho. Mas que carrinho da hora, mano. Deixa eu dar essa voltinha aqui. Essa apresentaçãozinha. Ó o tamaninho da criança, velho. É muito minúsculo, mano. Aqui, ó. Isso aqui é zica, ó. Italianinho, papando os americanos, os alemãozinhos, os japoneses. E vocês acham que não, viu? Vocês que pensam que não. Bom. Lucas, fala um pouquinho pra gente. Vem pra frente do carro aqui. Vem pra. Você tá com esse carrinho há quanto tempo? Cara, só faz... Desde os meus 18, eu tenho 30 hoje, só fazer as compras. Na verdade, na verdade, a gente pegou esse carro com... Eu tinha 17 anos, mais ou menos. É. Meu pai comprou esse carro. Só que tava um fiasco. Tava muito ruim. A gente pegou, fez a funilaria dele, trocou tudo, fez motor, fez câmbio. Deixou o carro zero, zero, zero. Só pra explicar pra galera que a gente tá... Você falou, fiz funilaria e eu tô pegando aqui. Tá aparecendo você e metade do capô. O capô voou, tá? Duas vezes. É, daqui a pouco a gente explica o que aconteceu. Bom, aí vocês deram um grau no carro. Isso, enfim. Quando eu fiz 18 anos, eu peguei o carro. Comecei a usar pra ir pra faculdade, pra ir trampar e tal. Eu usava o carro do dia a dia. Era o meu carro do dia a dia. Ele era originalzinho. Originalzinho. O motor original 1.3 a alto. 1.3, tá. É as fiazinhas, né? Isso, as fiazinhas. Câmbio 4 marchas, original também. Tinha os banquinhos originais. Interna toda original. Vocês vão ver que tem bastante paizinha. Ah, então era uma reliquiazinha, né? Era. Ele tava judiadinho o quê? De lata só? Ou interna também? Nem de lata. Nem de lata, tava de boa? Quando a gente pegou, reformou ele, a gente fez... Ah, tá. Vocês tinham reformado. A gente fez o melhor serviço. Aí a gente deu aquela funilaria asiada da hora e tal. Fez algumas reformas. Consertou alguns podres que estavam precisando. Hã? E foi isso. Aí colocamos pra rodar. Então, nada a ver com o que tem aqui hoje? Nada a ver. Tá. Mas ele era prata. Ele era prata. Então tem alguma coisa a ver. A pintura original aí, desde os 18. Animal, velho. Bom, olhando aqui, então você pegou o carrinho com 18 anos, 17 anos no caso, e transformou ele num carrinho, num 147 turbo, que hoje você não usa mais a mecânica Fiasa. Hoje você tá com a mecânica Sevel. Isso. Por que que você trocou a mecânica desse carro? Por empolgação, cara. Por empolgação fazer um projeito diferente. Roda-se. É isso aí. É basicamente o que eu fiz com o meu carro. É o que... Mas você chegou a andar com o Fiasa, não? Andei muito tempo. Mas, turbinado? Turbinado, então. Aí qual que é a história desse carro? Eu peguei ele e tal, a gente fez isso tudo. Eu fiquei uns 4 anos, mais ou menos, com ele original. A única coisa que eu tinha feito foi suspensão. Tá. Coloquei um JKzinho só pra fazer um barulhinho a mais e sobe. Certo. O Fiasa nesse carrinho já é espertinho, né? Porque ele é levinho, né? Já, já. Ele é levinho e tal. É bem gostosinho. Só não passava de 120, 130 aí na estrada. Era sofrido. Mas era o que tinha, né? Tá, não. Era montar auto no Alfa, com uma 2Z aqui. Nessa criancinha. Nessa criancinha. E beleza, aí foi. Encostei numa mecânica. E o cara enrolou, 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 enrolou um ano. Ah, então foi na GT que ele encostou. Mentira. Não, não. Já sofro que eu enrolar tanto esse carro faz muito tempo. Vem pra frente do carro aqui que você tá só de fundo ali. Deixa eu sentar aqui que a história é longa, né? Vai, vai. Aí, onde eu parei, já tá. Aí a gente montou depois de um ano, o cara fechou a oficina, entregou o carro. Mano, serviço porco pra caramba, fez de qualquer jeito, enfim. Mas eu andei com ele mesmo assim, até quebrar a segunda marcha. No motor? Original. No Fiazinha. No Fiazinha, tá. 4 marchas. Aí eu quebrei a segunda. Aí, deixei ele encostado. Porque eu falei, meu, eu não vou gastar dinheiro com isso. Tava com outras prioridades na vida. Outros planos. Ele foi encostado um ano e meio, mais ou menos. Certo. Foi quando o Capucheta abriu a oficina dele. Eu falei, Capucheta, vamos pegar o carro lá e vamos dar vida a ele. Mas ele falou, não, demorou. Vamos pegar lá e lenha. Encostou na GT só pra trocar o câmbio. Ele passou uma informação errada esses dias aí. Mas era pra trocar o câmbio. E aí encostou lá. E foi buscar o câmbio no desmanche. E acabou achando esse motor que ele sempre quis colocar nesse carro. Abre o capô pra gente ali. Vamos mostrar já direto a cereja do bolo. Aí vem um cara que não conhece e fica aqui, né? Ué, mas onde que puxa? É o contrário. É o famoso Opalão da Fiat. Só que... Deixa eu dar a volta do lado de cá, peraí. Tá sem a vareta. Tá sem a vareta. Então se segura aí. Olha aí, rapaziada. O que vocês estão vendo aqui é um CV 1.6. CV 1.6. Que originalmente era carburado. Que a gente tirou de um no CSL, se eu não me engano. Certo. E colocamos, já montamos um injetadinho. Olha aí, rapaziada. E finalizou o projeto. O que vocês estão vendo aqui, pra quem acompanha o canal e sabe do projeto do prêmio. Sim, é o mesmo motor. A gente tem a mesma preparação nesse motor aqui. Inclusive a mesma turbina. A diferença é que meu carro é carburado e o dele é injetado. Então, por exemplo, o que vai mudar aqui seria coletor. Vocês veem que o dele tem a pressurização diferenciada por conta do coletor. Mas, por exemplo, até o escapamento, ó, sai aqui pro lado também. Então é um CV 1.6. Com uma turbininha 4248. Certo? Que é o mesmo que eu uso lá. Seu carro tem arinho também? Tem arinho também. Olha, é a mesma coisa, rapaziada. É a mesma coisa. Ele tem radiador diferente. Que o radiador dele, se eu não me engano, é de fiorino. Isso. É? É da fiorina. É, é esse mesmo. Radiador de fiorino. É da espalda. Então ele já tem ali uma... O calcanhar de Aquiles, digamos assim, do CV é arrefecimento também. E o outro calcanhar, ele matou, que é a junta, que sempre cospe, mas ele tem o arinho. Então aqui a gente tem as bobininhas. Certo? Isso. Por enquanto. Por enquanto. Então você injetou esse carro. Isso. Só que nem tudo foram flores com esse carro. O que aconteceu com esse carro? Então, esse carro provavelmente já estava há muito tempo parado. Esse motor, a gente só colocou ele pra funcionar, não abriu, fez nada. Que nem eu fiz com o meu 1.5. Isso. Exatamente. Certo. Só que aí, esse carro, a gente turbinou e tal, e ele virou bronzina. E... É, ele virou bronzina e quebrou o câmbio. Isso foi aqueles dois anos atrás? Isso. Foi no dia 29 de fevereiro. Foi no dia que eu te conheci, cara. Aqui, ó. No dia 29 de fevereiro. Ah, que bonitinho. Ele me fez um adesivo em homenagem ao nosso... Ah... Continue. Vou fechar aqui o caboclo. Não, eu vou segurar aqui. Eu vou segurar. Pronto, tô segurando. Então, tá bom. Então, foi nesse dia aqui que a gente se conheceu. Dia 29 de fevereiro. Tá, então já fez dois anos. E... Aí, ele tinha quebrado o câmbio. E tinha... Ah, não, mentira. Ele não tinha virado bronzina ainda. Só que aí, beleza. A gente arrumou o câmbio. E eu decidi, falei pro Capucheta, pra gente já abrir a parte de cima, pra trocar junta já. Pra fazer aquele serviço top. Quando abriu, viu que tava tudo ovalizado o cilindro. Aí, começou a novela. Mas ainda era esse bloco? Ainda era esse bloco. Tá. Aí, o bloco era standard, quando a gente pegou. Sim. Abriu medida pra 0,60, que é a última medida do Sevel. Que é o mesmo que eu uso também lá, pra usar os pistões 87mm. E... E foi isso. Aí, começou a novela mexicana, de mandar pra um lugar pra fazer a... Mas, antes de tudo, você... Pra você fazer... Olha, eu tô segurando a tampa, eu tava filmando. Deixa eu segurar aqui, vai. Antes de tudo, pra você fazer esse carro funcionar, você teve que mandar em outros lugares pra adaptação desse motor nesse carro. Sim, sim. Pra fazer a adaptação nesse carro aqui, foi muito mais difícil do que no seu, Danilo. Que... O espaço? Não tem espaço, cara. Não tem espaço. Colocar o cabecinho com marcha aqui é... Praticamente, colocar mais espaço ainda. Se vocês verem no meu ali, deixa eu até dar um zoomzinho ali, ó. Ali na frente, ó. Ali na frente, aqui onde tá meu dedo, ó. Deixa a câmera focar lá embaixo. Ali, tá quase encostado já na alma do carro. Né? E a parte de trás, mesma coisa. Não tem espaço pra nada. O meu ainda sobra espaço. Então, dá pra, tipo, mexer e tal. Agora aqui, aqui você teve que picotar muita coisa, teve não? Sim, teve, teve. E se cair uma agulha aí, ela cai pra fora, já pula pra fora do carro. Não tem espaço onde ela cair aí, mano. E aí, a gente mandou lá pros caras 147 adaptações. Tá. Deu uma força gigante pra gente. Colocou o motor no lugar. Certo. Eles também fizeram a adaptação do câmbio. Colocaram o câmbio da Palio a cabo, que é uma coisa diferente também do carro do Danilo por enquanto. Né, Danilo? É, brincando. Vamos melhorar esse caminhãozinho aí. Isso aí. E é isso. Aí os caras fizeram a adaptação, centralizaram, deixaram tudo bonitinho, tudo equalizado o motor. E aí, de lá pra cá, deu aquela treta, quebrou o carro. Aí, quebrou o carro, quebrou o... Aí a gente viu o cilindro normalizado e... Aí começou a novela mexicana de mandar pras retíficas. Mandava pra uma, mandava pra outra e sempre voltava com o mesmo problema, que era de pressão de óleo. Pressão baixa de óleo. Inclusive, agora recente que o carro saiu, montou tudo de novo, zero tudo de novo. Trocou pistão também, né? Troquei. Fez tudo novo, né? Uhum. Tinha que trocar, né? Porque o meu pistão era estando. É. Aí teve que pegar a medida. E aí deu pressão baixa de óleo. De novo. E aí, tipo, porra, o que que é, o que que é, o que que é? Aí pensamos, o Fernando da Race Preparações deu a dica pra gente que podia ser. A gente tava usando o... O cárter. O cárter do 1.6 e a bomba de óleo do 1.6 E6. A bomba de óleo é mais alta, ela ficava quase que encostada no cárter. Então ele falou, cara, troca o cárter também. Trocamos o cárter, nada. Pressão de óleo errada. E aí foi feita a troca da bomba. Isso. Aí voltou a bomba do 1.6, porém Shadek. Você usava o quê? Cara, isso daí eu não sei, porque era o que era original e não foi montado a primeira vez. Então colocou uma bomba Shadek, aí ficou pelo. E é igualzinha a bomba que eu uso. Fiquei muito contente com essa notícia. E aí, finalmente, zerou. Zerou. Colocamos agora ele pra rodar. Pressão de óleo agora tá estável. Graças a Deus. Uhul. Estamos fazendo o amaciamento. Vamos fazer juntos. Vamos fazer juntinho. Inclusive, vai sair vídeo do prêmio, fazendo amaciamento. Se você quiser, está convidado. Vamos rodar... Não vou falar porque vai que tem polícia assistindo. E a gente vai amaciar o carrinho e botar a parte dele. Não sabemos quando, não sabemos onde. Ainda não sabemos. Mas vamos fazer isso. Então, desse ladinho aqui, pra quem não viu. Aqui você usa o bagulho do vácuo aqui, como é que é o nome? Hidrovácuo. Hidrovácuo do Uno. Isso. Esse carro, originalmente, ele vinha sem hidrovácuo também. Ou seja, a Fiat falou... Já é pra fazer... Pega aí umas ferraduras de cavalo, uns bi-brakes de bike. Já é pra falar a lista já de coisas que esse carro tem? Vai. Tenta falar rápido o que que tem. Tá bom. Motor. O câmbio é o motor... O câmbio da Palio 1.6 16V. Calma. Vamos fazer o seguinte. O que que tem de... Ainda dele? Ainda dele? A carcaça. Tá. Então, foi motor trocado, câmbio trocado. Ó, o motor, o câmbio, a gente trocou a primeira vez, só que era o varão igual o seu. Daí a gente colocou o câmbio do 1.6 16V, da Palio, do varão, enfim. Ó, deixa eu até mostrar aqui, ó. O câmbiozinho tá ali, ó. Isso aqui que eu preciso fazer urgente pro meu carro. Isso aqui também foi a maior treta pra você adaptar, né? Foi, mano. Foi. Aí também os caras da... Pode baixar esse aí. Da 147 adaptações que colocou pra gente. Tá. Fez essa adaptação. É... Enfim. Aí o câmbio, também teve a parte de freio também que a gente trocou. Esse carro originalmente vem sem hidrovácuo. A gente teve que colocar uma peça pra fazer a... Pra fazer... Pra acoplar o hidrovácuo do Uno Vibace, que foi o que a gente colocou. Também é feito, desenvolvido pelo pessoal da 147 adaptações. Montamos o freio da Palio, disco duplo ventilado. Isso eu não tenho, meu é esgotadão, é sólido. Isso. Rodinha de maré. Rodinha de maré, só pra caber, se nas 13 não cabia, se não ia ser as 13 também. Pode crer. Mentira, porque a gente colocou também o pneuzinho 195, 45, 15. É, esse pneuzinho é bem baixinho, né? Que é o menor pneu, o 95, que a gente consegue colocar nele. Pode crer. Como o carro é pra pista e não é pra, tipo, desfilar tanto, é... Não importa que seja, tipo, o carro um pouquinho mais alto, pneu mais largo e tal, tão socado. Mas o carro tem que ficar bom pra pista. E ele é todinho em bucha de PU. Todinho em bucha de PU. Meu, isso aqui é travado, rapaziada. Esse carrinho aqui, ele é... Você pode balançar aqui. É, olha lá. Você pode balançar o carrinho que ele não mexe, velho. Aqui ele tá um pouquinho mais alto desse lado aqui, mas ele ia tá até... A gente vai dar uma volta, olha lá. Aqui tá socado no chão. A gente foi dar uma volta esses dias e aí ele abasteceu. Já era. Começou a pegar pra cacete. Isso, pôs 40 litros no tanque, já deu peso, já começou a pegar muito. Eu sozinho tá pegando. Eu sozinho ele pega na rua. Então você engordou esse tempo aí, porque... Já que não, mano. Tô magro pra caramba. Então aqui ainda... Você não teve que fazer nada de deslocar a roda, não? Eu coloquei a ponta de eixo do Uno. E coloquei... Tem um espaçadorzinho aí, pequeno. É, isso que eu tô olhando aqui. De 40 milímetros. Olha o tamanho da trozova que tá ali dentro. Ele triou ali e falei, mas tá cromado demais, olha lá, rapaz. 40 milímetros de espaçador atrás e 20 na frente. Pode crer. Pra jogar a roda também pra frente. Porque o offset dessa roda joga o pneu e a roda muito pra dentro. Legal. O meu carro, ele não tem a... Ele originalmente não tem a mola. Eu deixei sem a mola. Porque a estrutura desse carro é muito frágil. Então você coloca a mola ali, vai ficar muita pressão na torre. Esse carro não aguenta. Então tá com fecho, mas a suspensão foi feita pela TCS também. Bem travadinha. Travado pra caramba. Aqui você tem a barrinha estabilizadora traseira também. Isso. Por dentro só tem os dois banquinhos. Não tem mais nada... Deixa eu mostrar aqui desse lado. Você quer abrir aqui? Corta a mala? Abre aí. Fica mais fácil. Ó, aqui dentro a gente tem... Vamos só falar aqui da... Da parte da frente e a gente abre lá atrás. Então você colocou um banquinho... Um banquinho não. Volantinho OMP. Isso. Certo? Esses bancos são de Civic que você tinha falado? São de Civic. Esse carro também, eu reaproveitei muita coisa de amigo, né? Tipo, por exemplo, o banco é de Civic. Era do Civic de um parceiro meu. Esse volante aqui, um moleque que tava vendendo baratíssimo. Como o meu volante era muito ruim. Ele é duro, né? É, horrível, né? É... Eu coloquei isso daí pra dar um pouquinho mais de maciez na mão. Porque é complicado. E mesmo assim ainda é ruim. Porque esse carro é muito travado. Aham. E aqui a gente tem uma Pro Inject. Uma Pro Inject aí. Que eu também peguei reciclado do carro do Capucheta. Que era de um astro dele que ele teve. Entendi. E... Eu tinha... Eu já tinha Pandu nele. Só que era aquela Power Inject. Aham. E aí quando ele colocou pra vender, Eu já fiz a troca. Eu coloquei essa daí com a Dashzinha. Só por estética mesmo. Pode crer. Vira a chavinha dele ali pra gente ali. Bonitinho. Só do... Se quiser dar até uma partidinha. Só pra gente... Eu já tô do lado da Bazuquinha aqui, ó. E bateu, pegou também, véi. Olha isso. Então aqui nós temos uma Dashzinha, né? A pressãozinha de óleo aí. Quando a gente viu a pressão de óleo ali na lenta, do jeito que tá mais de um quilinho. Olha lá. É isso aí que a gente precisava. Quando eu vi o Felipe ligando, eu fiquei feliz demais que eu vi esse negócio de gente. Ali os cabos, tudo no câmbio. Tudo bonitinho. Tem mangueira... É mangueira o quê? De combustível ali? De combustível. Tem que passar por dentro do carro. Passa lá e sai lá. Você tem um cachezinho também, né? Tem um cachezinho lá. Desliga aí. Vamos lá atrás agora. Tem um cache tanquezinho aqui, ó. Pra esse carro é tuduzinho, né? Cachezinho pro tanquinho, olha lá. Tem um cachezinho ali. Cara, isso é uma das coisas que eu acho que eu precisaria ter também. Isso aí pra você não jogar de lado assim, tipo, você não entrar forte na curva e dar uma falta, é... Olha lá. Raiz, filho. Olha lá. Vai. Pronto. Então aqui você tem a barrinha estabilizadora. Sim. Bateria também foi jogada aqui pra trás pra ganhar espaço lá na frente. Tem mais segurança também. Step tem, doutor? Step tem. Não liga muito a sujeira não que esse carro... Sim, é carro de pista. Não tem como. É carro de pista de oficina. É, então... E ali o cache vem direto daqui de cima, as mangueirinhas passam por ali e descem, né? É, passa por aqui, vai por dentro do carro ali... Sim. E sai por ali. Animal, velho. Na frente. Animal. Tem o corte da caixa de... Caixa de... Coisa. É, a parede de corta-fogo. É. Mano, que da hora, velho. Que felicidade de verdade mesmo, mano. Eu tô feliz demais por você, por esse carro tá de volta. Eu tô ainda mais, velho. Você tá ligado que eu tô... Que eu torci bastante pra esse carro voltar. Porra. É... Sou apaixonado. Tem muita gente que conhece. É, exatamente. De muita coisa, mano. Exatamente. Querendo ou não. Eu sou apaixonado por Fiat, vi a história e, mano, eu queria muito esse carro de volta pra gente poder andar. É, agora a gente vai amaciar junto. A diferença grande e principal desses dois carros, provavelmente o dele vai ter mais potência que o meu, porque o dele dá pra você, na injeção, se controlar ponto. Você tem algumas coisas mais de prevenção de quebra. O dele deve vir mais forte que o meu. Porém, entretanto, contudo, todavia, dois filetinhos andando na pista aí. Sim. Ah, e você falou de vir forte, a intenção desse carro aí não é pra competir com ninguém, não é pra... É, não é pista, se divertir. É, não é pra ser mais rápido que ninguém. Quem tá ligado, quem monta um carro desse tipo assim, sabe como é que é. A gente gasta um dinheiro muito grande neles, mas... Não, faz nada. É mentira. Mentira, amor. Mentira, amor. A gente gasta um dinheirinho neles aí, mas a gente sabe que não é pra competir com ninguém, pra se divertir. Sentir a pista, a gente... E o que é mais legal, rapaziada, é isso que eu falo muito no canal aqui. O tanto... Isso é a prova, tá aqui, a gente. O tanto de gente que esses carros apresentam pra vocês, o tanto de amizade que vocês fazem por conta desses carros, cara, não tem... Não tem... É sacanagem, velho. Esse negocinho aqui nos apresentou, que apresentou o Felipe, que é o principal parceiro nosso aí da GT, né, parceiro do canal. E, mano, os carrinhos estão de volta, velho. É isso, mano. Vamos continuar e, mano, bora pra pista, que é o lugar deles. Mano, obrigado. Que é isso, eu que agradeço. Feliz demais por ter gravado o seu carro. Infelizmente, não tem mais aquele vídeo do 3-step lá na garagem. Nossa, aquele que ia chamar atenção, né? Aquele que eu saí surdo. Mas tá aí, rapaziada, 147. E esse aqui, ó, devidamente adesivado. Tem tempo, hein, que tá adesivado. Tem tempo. Um dos primeiros. É, um dos primeiros, esse adesivado. 147 apresentado pra vocês em detalhes. Como a gente explicou, o carro tá amaciando, então, obviamente, não vou Vamos dar um rolê. Tá, mesmo processo do nosso prêmiozinho. Só que quando a gente for sair pra amaciar, se o Lucas for comigo... Bora! Ele vai. A gente vai começar a gravar uns conteúdos aí. E daqui a pouco a gente vai pra pista com esses carros. E a gente consegue fazer por lá. Certo? Irmão? É isso. Mais uma vez, obrigado. Pra você que ainda não é escrita, rapaziada. Considera se inscrever. Dá essa moral pra gente aí. Mais um Fiatinho nas pistas. Aqui. Aqui. Tá me escrevendo? Aqui, ó. Aqui? É, se inscreve. Tenta colocar aqui na minha cara. Então se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Mais um Fiatzinho na pista. Chega de papo, rapaziada. É nóis. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho